A paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano continua de Porto Alegre, dessa terra gaúcha. E esse encontro dos padres sacerdotes maronitas que Monsenhor Zilis, a paróquia de Porto Alegre, acolheu esse encontro este ano. E temos conosco esta noite Monsenhor Zilis. Monsenhor Zilis, boa noite. Boa noite, Dom Edgar. Boa noite, telespectadores. Vamos conhecer um pouco Monsenhor Zilis, uma pessoa no serviço da Igreja Maronita, 28 anos. Por isso, melhor ficar mais perto dele, conhecer Monsenhor Zilis, uma personalidade de Porto Alegre, uma personalidade do Rio Grande do Sul, uma personalidade brasileira muito querida. Por isso, vamos entrevistar um pouco Monsenhor Zilis para conhecer um pouco, primeiro, a sua vocação. Sim. A vocação é sempre um assunto difícil de explicar. Porque a vocação sempre é um mistério, o chamado. A gente não sabe bem o que foi, quando foi. Eu sei que eu me decidi a ficar padre depois que eu tinha estudado já no seminário, mas não uma decisão definitiva. Quando eu já tinha profissão, trabalhava na televisão e no rádio, aí me decidi a ficar padre. Inclusive, já tinha feito filme também, filme sueco. E estudei teologia na Alemanha, 4 anos, depois me doutorei lá também na Alemanha. Tive professores muito bons, conhecidos na época, Karl Rahner, um jesuíta, Josef Ratzinger, atual Bento XVI, o Cardeal Kasper, foi meu orientador de tese. E tive muito boas experiências nesse tempo de estudos. Depois que eu me ordinei e tinha concluído o doutorado, o Cardeal Scherer, que era o arcebispo de Porto Alegre, me colocou imediatamente na universidade, onde eu estou desde 1969 até hoje. Hoje apenas lecionando e orientando teses. Leciono ainda na filosofia e na teologia. É uma experiência sempre voltada também para a formação de sacerdotes. Na teologia, então, predominam os estudantes que se preparam para o sacerdócio. Não só para os sacerdotes diocesanos, mas também para religiosos. E em 1981, não, foi 81, 82, uma noite, o então arcebispo de Porto Alegre, Dom Cláudio Collin, com todo o staff da Cúria, bateu na minha casa para uma janta. E me ofereceu, disse, olha, você mora perto da igreja Maronita, e eles estão sem padre. O então bispo Maronita, no Brasil, Dom João Chedito, me pediu para ceder um padre por um ano. E eu aceitei, como conhecia a comunidade Maronita, entrei em 1983, tomei posse lá, como administrador da paróquia, em 13 de junho. E, na época, quem me deu posse foi o bispo auxiliar, Dom Antônio Chiuichi, por ele também ser Maronita, a família dele. E comecei o trabalho, depois morreu Dom João Chedito, veio o sucessor, e eu esperava terminar esse ano. Eu não sabia que o ano Maronita tinha tanto tempo. E eu pensei que fosse um ano de 365 dias que eu fosse atender lá. Mas, depois de 28 anos, ainda estou lá. E estou lá porque eu gosto, porque o Dom Cláudio Collin, na época, me disse, você experimenta, se não gostar, você pode, a qualquer dia, a qualquer momento, você me comunica, eu coloco outro. E estou lá até hoje porque eu gostei de trabalhar com a comunidade latina que mora nas vizinhanças, mas, sobretudo, também com a comunidade Maronita, de descendência libanesa, síria e outras. Uma comunidade que tem uma bela tradição e trouxeram tantos valores para o nosso povo. Valores não só folclóricos, de danças, de músicas, de alimentação. A alimentação libanesa é fantástica, mas também valores morais, como o valor da família e o valor religioso. E, por isso, até hoje, eu estou lá. Enquanto o Sr. Arcebispo Dom Edgar me deixar lá, eu vou trabalhar, vou fazer o que está ao meu alcance. E, se não estiver satisfeito, sempre me poderá mudar, não ficarei bravo. Para nós, um orgulho do seu trabalho com a Igreja Maronita. 28 anos nesse campo, desta Igreja Maronita, em Porto Alegre. No começo, no início do seu trabalho, era diferente de hoje? Muito diferente. Em primeiro lugar, quando eu comecei, não tinha oito bancos na Igreja, né? Mas um teria bastado, né? Porque, depois de três meses, na missa de domingo, tinha 18 pessoas. E aí, um paroquiano que até hoje frequenta, ele veio me cumprimentar porque já tinha aumentado o público. Mas, depois, houve uma mudança, depois de meio ano, ou dois anos, um ano e meio foi. Aí, houve uma mudança. Porque eu, desde 1973, trabalhava aqui em Porto Alegre com jovens do movimento de Emmaus, que tinha a sua sede na Igreja dos Italianos, na Senhora da Pompeia. Aí, os jovens, de um dia para o outro, resolveram sair da Pompeia sem avisar lá nem para mim. E foram para a Igreja Maronita. E lá ficaram até hoje, né? O movimento de Emmaus. E este movimento dos jovens tornou-se uma referência não só em Porto Alegre. Em 2005, 2006, também até recebeu o diploma paróquia de top of mind de instituição religiosa no Rio Grande do Sul. A pesquisa, foram feitas 17 mil consultas em Porto Alegre, foi feita por o Instituto de São Paulo. Mas os jovens fizeram da Maronita a sua casa. Aconteceram coisas curiosas. Uma emissora de TV aqui do Rio Grande do Sul, um dia que me pediu para fazer uma entrevista com os jovens, tentou em Caxias, não deu, se eu tinha, tinha que ser naquela semana um programa, né? Eu disse, tá, perfeitamente. E ela ficou tão impressionada, depois da entrevista, que queria filmar a igreja. E de noite fez um programa de uma hora com os jovens e sempre o fundo, a Igreja Maronita. E eu perguntei para a repórter, por que isso? Não porque esses jovens falam da Igreja Maronita como se fosse a sua casa. E eu respondi para ela, claro. Sim, é a casa de Deus e por isso é a nossa casa. Esses jovens, o movimento de Emmaus, começaram a se reunir nesta igreja desde 1983. E até hoje tem uma continuação desse movimento. E tem batismo, tem casamento. Sim, é uma igreja muito procurada pelos latinos, porque esses jovens, mesmo os descendentes libaneses, né? Se integraram, as famílias já estão integradas nas comunidades, né? E os jovens vão para a Maronita. Mas quando tem filhos, querem que sejam batizados na Maronita. Nesse ano de 2010, nós tivemos 391 batizados. Isso é mais que um por dia, né? E isso é curioso, porque num mesmo domingo eu batizei crianças que nasceram na China, uma criança que nasceu nos Emirados Árabes, uma criança que nasceu no Canadá e uma de São Paulo. Então é uma igreja com muita vitalidade que os jovens lhe dão. Como esses jovens no caminho normal também casam e têm crianças, Então essa missa dos jovens hoje é uma missa muito viva, porque eles trazem as crianças. E sabem que os padres não se incomodam com as crianças na igreja. E as crianças não incomodam o padre nem os fiéis. São alegria na igreja. Então, domingos de noite, geralmente, tem muita criança pequena, né? Então, domingos de noite, geralmente, tem muita criança pequena.